E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal DistroHopper. Hoje eu vou mostrar pra vocês o segredo que todo DistroHopper guarda. Hoje eu quero falar sobre o que eu considero o grande recurso que me faz gostar tanto do Linux, mais do Linux do que o Mac ou até mesmo o Windows. O que mais impacta pra mim no uso do sistema operacional é o gerenciador de janelas. A janela no Linux é só uma janela, ele não tem borda, é só janelinha mesmo. O programa é isso aqui, isso no Shorg, no Wayland é um pouquinho diferente. Não tem borda, em tese não dá pra você nem mover a janela se você não tiver um gerenciador de janelas. A janela é tão única, ela é tão exclusiva, você não consegue nem mover ela, mudar ela de layer, você não consegue fazer nada, ela é criada e ela fica ali eternamente. Então consegue fazer isso aqui, ó. Por que eu tô me enrolando um pouco nesse vídeo? É porque eu já gravei esse vídeo. E foi um vídeo de uma hora que eu gravei, mostrando o Window Maker. Ao invés de usar o Awesome, eu tava usando o Window Maker. E por um erro de gravação, vacilo, eu gravei o monitor errado. Então eu gravei todo o áudio, mas eu não gravei o vídeo. E nesse vídeo que eu gravei, eu mostrei o funcionamento do Shorg, como é que ele funciona. Como é que essa questão de janela, você consegue trocar de janelas com uma outra, sem precisar fechar os programas, né. Que por exemplo, em tese eu consigo matar o Awesome e substituir ele por um outro programa. Nesse caso não é específico porque o Awesome é o pai de todos os processos dessa minha sessão. Geralmente o Window Manager é o primeiro processo que o usuário abre quando se loga em modo gráfico, né. O primeiro processo é o Window Manager. Então se você mata o Window Manager, todos os processos que foram abertos depois, né. Que estão atrelados a esse pai, eles são destruídos também. E você pode colocar esse processo pai em outra coisa, né. Você pode botar num Xterm, por exemplo. E aí a partir desse Xterm você abre e troca de Window Manager sem grandes traumas. Então eu mostrei isso no vídeo, esse tipo de coisa. Eu mostrei também o Exynest, que é o você abrir o Shorg dentro do Shorg. E mostrei todas as funcionalidades do Window Maker e por que eu usei o Window Maker durante tantos anos. E por que eu ainda considero o Window Maker a coisa mais linda na face da terra. Na verdade eu achava ele muito bonito antes de descobrir que ele era a interface do Next. Depois que eu descobri que ele era a interface do Next eu fiquei meio assim. Eu achava que ele não tinha uma interface única quando eu fui ver, não era. Mas enfim, esse vídeo é sobre o Window Managers e como você pode montar o seu sistema, o seu ambiente, ambiente operacional. Eu chamo de ambiente operacional. Não é um desktop environment, não é um Window Manager, é um ambiente operacional. É uma customização que você faz que você pode levar ela para qualquer outra distribuição. E até mesmo para outros sistemas operacionais. Quando você tem esses apps todos muito bem resolvidos, não tem a menor dificuldade de você trocar de uma distro para outra. E às vezes dentro de ser operacional. O que é o ambiente operacional? Trademark, eu inventei essa palavra. É o mínimo que eu preciso para usar o computador. É como se fosse um Shell. É o meu Shell pessoal. Esse Shell meu pessoal, ele atende alguns requisitos. Meus requisitos. Cada pessoa, obviamente, tem seus próprios requisitos. Algumas pessoas funcionam melhor com alguns tipos de ferramentas no Shell. Outras pessoas funcionam melhor com outros tipos de ferramentas. Eu funciono muito bem com o Awesome, com o Window Manager. Deixa eu até dar um alfete aqui. Estou aqui usando o DebenTesting, que é no 5.11. E ele jura que eu estou usando o Gnome. Mas tem um motivo para isso. Como o Window Manager, eu estou usando o Awesome. Um outro Window Manager que eu costumo usar quando não uso o Awesome é o FVWM. Que foi o primeiro Window Manager que eu usei na vida. Eu perdi a minha configuração original. Gostava muito dela, mas eu perdi essa configuração. Na verdade, eu tenho ela em algum... Eu tenho ela num Zip Drive aqui. Só que esse Zip Drive, ele... Eu não tenho leitor. Eu tenho Zip Drive, mas eu não tenho leitor. A minha Home, que eu usava lá em 2000... 2001, ela está gravada nesse Zip. Eu não tenho o leitor, então eu não tenho o que fazer. Eu perdi essa configuração, mas era uma configuração que eu gostava muito. Porque eu já estava mais ou menos com a minha cara. Eu já tinha as cores que eu gostava. Tinha lá os ícones das aplicações que eu usava na época. E tinha lá o menu já todo organizado, né? Isso faz parte do ambiente operacional. Então, é o Window Manager. Eu sempre ciclo entre o FVWM e o Awesome. Eu desisti de usar o Window Maker. Já tem uns bons 10 anos. Eu até tentei de novo, mas eu não consigo mais. E está cada vez mais difícil também você conseguir usar o Window Manager, tá? Só para deixar claro também. O que que no meu Shell, o que eu gosto de usar, o que precisa ter? Precisa ter... Eu gosto de ter um menuzinho. Por quê? Eu fico abrindo as coisas via menu? Não. Porque eu não moro sozinho. Eventualmente alguém usa esse computador. No caso, a minha digníssima. Se ela pega o meu computador com essa interface, ela não sabe o que fazer. Porque não tem menu iniciar. Nada aqui é intuitivo. Mas ela sabe. Esse é um pacto que a gente tem. Se ela clicar com o botão direito na área de trabalho, ela acessa o menu. Então, esse menu, geralmente, é um requisito que eu tenho no meu ambiente operacional. Então, aqui, configurações bem simples, na verdade. Não tem nada demais aqui. Essa aqui também não é a minha configuração Awesome original, que eu uso há mais de 10 anos, tá? Minha configuração Awesome de 10 anos é muito mais simples que essa. Na verdade, ela é a configuração padrão do Awesome com o tema Zen. O tema Zen Burn. E aí, eu customizo o menu. Devo uma customizada no menu. E também nas regras de float das janelas e tal. Tá? Então, tem que ter um menuzinho aqui. Esse meu tema, ele é uma mistura de uma implementação que o Derek Taylor fez com a do pessoal do Awesome Tips. Uma coisa assim. Que é de onde o Derek Taylor pegou a configuração, né? Então, eu peguei essa configuração do Derek Taylor, mas ele pegou essa configuração de uma outra galera. E aí, eu customizei em cima. Então, esse menu, ele não tem uma lógica muito... Não foi muito eu que criei essa lógica, né? Ele tem aqui o menu Awesome, não tá mostrando os ícones. Eu acho que é um bugzinho na minha configuração. Não sei por quê. E aí, ele tem lá, meu. Manual, Hotkeys, né? Hotkeys é interessante, que é pra você... Essa é uma coisa que eu gosto muito do Awesome. Que ele pega a sua configuração, cria um... O que se chama de? Cheat, cheat. E é uma colinha, né? Pra você decorar. Se você não conseguiu decorar ainda, ele te mostra aqui. Separado por categorias, né? E os atalhos. Isso é uma coisa que eu acho fantástica que tem no Awesome. E se eu não me engano, só tem no Awesome. Esse é um dos motivos pra que eu não largo o Awesome também. Porque, às vezes, eu tô meio lesado. Eu não lembro um certo atalho. E aqui, você encontra todos. Mas, se esquecer mesmo, tem o menu, né? Então, tem o menuzinho básico aqui. E aí, tem os menus de aplicativos. Isso aqui já é coisa do Debian. Geralmente, quando eu não tô usando o Debian, esse meu menu é bem mais curto. Ele tem aqui o menu Awesome, ele tem um menu... E tem aqui Terminal, e aí já tem os aplicativos que eu uso, no geral, né? Não entra esse menu de acessórios. Isso é uma coisa que é mais o Debian do que eu. Então, todos os aplicativos que estão instalados estão aqui categorizados nesse menu. Isso é uma coisa, como eu disse, é uma coisa importante pra mim. Eu tenho que ter. Então, isso entra no critério na hora que eu vou escolher o Window Manager. Outra coisa que eu tenho como requisito são atalhos de teclado, né? Então, eu gosto de abrir as coisas via atalho e gerenciar minhas janelas via atalho, né? Então, essa é uma coisa que eu costumo prezar bastante. Outra coisa que é muito importante no meu ambiente operacional é o papel de parede. O papel de parede, você tem alguns programas que fazem isso e que alteram o papel de parede. Você tem desde o Axie Root. Quem lembra do Axie Root, hein? O Axie Set Root, ele basicamente altera o seu papel de parede. No caso, ele pode colocar, por exemplo, um Gray. Esse Gray é aquele pontilhadinho, né? Ele não é um cinza de verdade. Ele é um pontilhado. Eu acho que no vídeo, talvez vocês não consigam ver. Antigamente, quando você subia o Axie Free 86, ele subia com esse Gray. Ele não subia com o fundo preto. Você pode colocar até um Bitmap, né? Mas não é um Bitmap qualquer. Tem que ser o Bitmap do Shorg, né? Que é o formato XWB, eu acho. Axie Window Bitmap. Mas, enfim. Existe, muita gente usa o tal do Fé. F-H-E-F-E-H. Esse aqui é o... Você dita o Fé sem nenhum argumento, ele pega a primeira imagem que ele encontra e joga no background. Pra nossa sorte, não foi nada muito... Nada que atente contra a família. Mas tem o Fé. Então, eu posso vir aqui no... Pictures, Wallpapers, sei lá. Games... Neko... Ah, Nako. O que é Nako? Ah, Nakouru. Tá. Repara que ele colocou... O Fé, na verdade, ele é um... Ele é um visualizador de imagens, né? Mas ele tem uma opção. Ó, note que eu matei o processo. E ele ficou no fundo. E é justamente essa característica do Fé que o pessoal curte. Que você pode pegar uma imagem tanto local quanto remota, né? Você pode passar pra ela um endereço. E ele tem uma opção aqui pra você... Tô vendo aqui, ó. Borders, que é pra criar uma janela sem borda. E ele deve ter uma outra opção pra colocar ela no fundo. E uma outra opção pra matar o processo. Então, ele grava lá no fundo do... Do nosso ambiente. Ó, fullscreen, tá vendo? Que é pra ficar a imagem. E a imagem fica lá. Pra sempre, né? Ele não fica necessariamente com o processo rodando. Ele não fica com o processo rodando ali o resto da vida. Ele simplesmente escreve lá no fundo e isso fica gravado lá na memória de vídeo. E não sai mais de lá, nunca mais. E ele fica no fundo da coisa toda. Muita gente usa o Fé pra fazer isso. Eu, eu particularmente, não uso o Fé. Eu prefiro o Nitrogen. Por quê? Porque o Nitrogen tem uma interface gráfica. Ele te mostra as coisas. E você consegue mudar, né? Então, é... Ah, que vocês não estão vendo. Mas esse... Como eu tenho dois monitores, esse papel de parede ficou dividido em dois monitores. O Nitrogen é a minha escolha pra papel de parede. E tem melhores, tá gente? Isso aqui são as minhas escolhas pessoais. As minhas escolhas pessoais não são absolutas, né? Muitas vezes eu prefiro... Enquanto eu não encontro alguma coisa melhor, eu vou usando o que eu já conheço. E eu não fico ativamente procurando por coisas melhores o tempo inteiro. De vez em quando eu esbarro com uma opção melhor. Eu sei que existem opções melhores. Mas eu não tô num momento de... O Nitrogen não tá me preocupando. Ele não me incomoda, né? Então, aqui ele tem até umas opções pra você mudar a forma de visualizar os thumbnails. Você pode adicionar diretórios com as imagens aqui e mudar o sort, né? Ter recursivo ou não. E aqui você consegue controlar como a imagem vai ficar... Como ela vai ser mostrada, né? Então, você pode colocar, por exemplo, centralizado, lajeado, com zoom, essa coisa toda. Você vai pegar fullscreen e se... Você pode definir também um papel de parede pra cada monitor. Então, aqui no monitor 1, posso colocar um papel de parede, no monitor 2, posso colocar outro. Ou você pode simplesmente colocar uma cor de fundo, também, super válido. Pode escolher uma cor de fundo e colocar uma imagem menor, centralizada e o fundo... E ele completa o fundo com uma cor que você escolhe, tá? O Nitrogen, ele aceita WebP, ele aceita JPEG, PNG, todo tipo de formato de imagem que você possa imaginar. E lembra daquilo que eu falei, né? Ele escreve no fundo e eu posso dar até Ctrl-C aqui, a imagem não sai mais do fundo, tá? Essa é uma característica. Além do Nitrogen, do Fé, tem outros? Tem. Tem muitos outros. Eu usava um do Window Maker, que era o WMBG alguma coisa, se eu não me engano. Mas tem vários outros, tá, gente? Tem vários outros. Então, essa... Um outro ponto aí que é importante no meu ambiente operacional, papel de parede. Outro ponto importante no meu ambiente operacional é o gerenciador de arquivos, né? O gerenciador de arquivos que eu uso é o Tuner, tá? Eu uso o Tuner. Eu sempre fico entre o PCman, FM e o Tuner. Mas, ultimamente, eu tô preferindo o Tuner porque eu acho que ele funciona melhor. Às vezes, no PCman, FM, ele não gera um thumbnail, ele lista as coisas de uma forma esquisita. Eu não concordo. Aqui no Tuner tá mais ou menos resolvido, né? O Tuner, se eu tô no Window Manager, tá no Window Manager, eu consigo abrir... Ah, tá aqui. Eu coloco um do lado do outro aqui. Ele não divide a tela, se eu não me engano. Ele não divide, mas ele tem lá o formato árvore, você pode colocar... Ele é bem... Visão compacta. Ele é bem flexível. Ela tem lista. Ele é muito flexível, muito configurável. Pra mim, ele é bom o suficiente. Eu uso o Tuner. Geralmente, eu tenho o XFCA instalado mesmo. Então, o Tuner já tá lá. Diferente do PCman, FM, que o PCman, FM, ele faz parte do LXDE, né? E ainda tem a confusão que o LXDE, ele migrou pra QT. Então, agora é LXQT. E o PCman, FM, mudou. Ele é o PCman, FM, do QT também. Não que eu ache isso ruim. Eu acho bacana, até. Mas tem algumas coisas que não parece que estão funcionando de forma correta, sabe? Então, pra evitar... E como o PCman do GTK, ele tá meio que abandonado agora, porque o pessoal já completou a migração pra QT, então eu prefiro usar o Tuner. Existem outros, existem outros. Tem um cara chamado SpaceFM, que eu acho ele bem legal. Você consegue dividir uma janela só em quatro subjanelas, né? Então, você pode deixar uma no FTP, a outra no SSH e outras duas em dois diretórios diferentes e arrastar coisas de um quadradinho pro outro, bem legal. SpaceFM. Tem um outro janelador de janela que é bem legal, mas eu não sei se ele é mantido, mas... Ele chamava Gentoo. Deixa eu ver se ele existe ainda. Se ele existe, ele tá no Debian. Ah, tá ali, o janelador de arquivos, dois painéis. Ele é bem configurável, ele é bem legalzinho até o Gentoo. E tem o... Mas tem outros, né? Tem o Midnight Commander, tem o K Commander também. O K Commander é bem legal. Mas é isso, eu começo a entrar nessa área de coisas de QT, aí a gente começa a ficar mais polêmico, né? Ah, mas você não gosta de fazer o gerenciamento todo das coisas no terminal com L, S, C, P, C, D? Gosto, gosto de fazer. Inclusive, boa parte das coisas mais simples eu faço desse jeito. E até por isso eu tenho um outro, um outro, outra ferramenta que eu tenho no meu ambiente operacional, é o NNN, que é o gerenciador de arquivos via console. E ele funciona até com... Ele tem até previsão de... Ele faz até preview de arquivos. Um dia eu mostro isso pra vocês. Se você tiver dois terminais, ele consegue... Ele monta um terminal com ASCII Art e te mostra preview de imagens. Dizem que dá pra fazer até com vídeo. Não sei, não testei. Tem o NNN, que eu gosto bastante. Tem o Ranger. O Ranger eu gosto de usar, mas eu não tô usando tanto ele ultimamente. Tem... Tem o Midnight Commander também. Que ele é bem legalzinho, dois painéis, aquela coisa toda. Mas eu acho ele muito claro. Apesar que dá pra mudar a cor, né? Dá pra configurar. Eu... Afinal de contas, eu tô usando mais o NNN, até por causa do negócio de preview. Apesar que no dia a dia, no mundo real, nunca eu preciso de um preview feito em ASCII Art, né? Mesmo que seja um ASCII Art colorido e bonitão. Não é uma coisa que eu preciso fazer. Se eu estivesse rodando no Raspberry Pi, talvez. Mas que eu uso no meu ambiente operacional. Navegador, né? Meu navegador ultimamente vem sendo o Brain. Pra ouvir música, eu tô usando o Clementine, tá? Isso o Clementine, na verdade, eu uso ele desde a época que existiu o Amarok. Desde a época do KDE2. Eu usava o Amarok. Aí eu, quando o Amarok virou outra coisa, eu passei a usar o Clementine, que é o Fork do Amarok. E agora eu tô testando também o Strawberry, tá? O Strawberry é uma versão mais enxuta. Melhor mantida do Clementine. Então tem vários bugs que o Clementine não resolve. E no Strawberry o pessoal já resolveu. Mas eu ainda não fiz essa migração totalmente. Porque não dá pra migrar a base de dados de um pro outro sem perder a informação por enquanto. Assim que isso estiver disponível, com certeza eu vou abandonar o Clementine e vou usar o Strawberry. Pra mídia. Pra vídeos, né? Em geral, eu uso o MPV. Que nada mais é do que o MPV. É um Fork do Mplayer, né? O Mplayer original. Então ele não tem muita frescura, ele é bem levinho, ele não tem interface, tá? Então a interface dela é toda desenhada no próprio frame do vídeo. Não tem menus, essas coisas. Então é levinho, funciona bem. Não tem muitas funcionalidades, mas me atende bem. Então eu prefiro ele do que o VLC atualmente. Bom, tem um stack de desenvolvimento que eu acho que eu já cheguei a mostrar pra vocês. Que é Visual Studio Code, Docker e Amigos. Que é basicamente essa stack que eu uso pra fazer todo tipo de projeto possível imaginável. Obviamente, né? Eu tenho aqui o controle de volume. Que tá configurado pra funcionar com tecla e atalho. Então, pra configuração de rede, essas coisas, eu prefiro usar o Wicked. Mas aqui, nesse caso, eu tô usando o Network Manager mesmo. O Wicked é um concorrente do Network Manager. Quando o Network Manager surgiu, ele tinha muita polêmica em volta dele. Porque ele era meio que um SystemD pra rede, né? E queria fazer tudo. Então o pessoal fez o Wicked que é mais simplesinho. Tinha interface linha de comando. Tinha interface terminal user interface, né? Tui, também. Então, era uma solução interessante pra quem precisava configurar a rede num computador sem gnome, sem KDE. Ou que não quer gastar recursos com o Network Manager. Geralmente eu uso o Wicked mesmo. Como editor de texto de console, eu uso o Micro. Eu tô usando mais o Micro do que qualquer outra coisa. Tô usando mais o Micro do que o próprio Vim. Por uma série de motivos. O Micro, na minha opinião, ele é quase tão poderoso quanto o Vim. Mas ele não traz a complexidade do esquema de visualização, né? Não tem esse problema, não. De Mixer, eu uso aqui mesmo a interface que eu falei. Tem um Alça Mixer. Mas o Alça Mixer não funciona em todos os casos. Pra rede eu uso aquele cara lá que eu mostrei. Perfeito. E aí tem as coisas que eu uso de fundo, né? Que são programas que rodam em background. Então deixa eu abrir aqui um Awesome. Abri o diretório do Awesome aqui. Só pra vocês verem o que tem dentro. No .config do Awesome, eu tenho aqui algumas coisas. Eu tenho um autostart.sh. Que é um script que sobe os serviços quando eu abro o Awesome. Tenho o Awesome WM Widgets. Que é uma biblioteca em lua pra colocar o tipo de gráfico aqui. Que é o gráfico de CPU do meu computador. Tenho o Lain. O Lain, o Lain, ele é essa galera aqui do Awesome WM Copycats. Então é a mesma galera que eles desenvolveram o Lain que é uma espécie de framework de temas e widgets. Então eles usaram, o cara que fez esse tema que eu tô usando, a versão original dele, usou pra criar esses widgets aqui de memória, CPU, essas coisas todas. Apesar que eu tô querendo migrar tudo pra gráfico mesmo. Tanto o Lain quanto o Awesome WM Widgets, eles têm um problema em comum. Que é a falta de suporte pra sistemas que não são Linux. Então no FreeBSD, ou no OpenBSD, qualquer BSD. Eles não funcionam sem muita intervenção. Você tem que ativar o modo Linux pra conseguir usar eles. Tem que montar o proc. Tem que montar o proc do Linux. Porque os scripts, Lua, aí, nesse negócio, ele pega as informações do proc. Por mais que o BSD não use, eu uso uma árvore diferente. O cara que programou, ele só fez isso pra Linux, tá? Então no BSD, geralmente, essas bibliotecas não funcionam. Aí tem scripts de temas aqui. Eu vou falar aqui pra vocês um pouco do que tem dentro do meu Auto Start. Aqui, ó, no meu Auto Start. Esse aqui eu peguei do modelo, né, desse Auto Start. Eu peguei da documentação do Awesome WM no Art Linux, tá? Então, basicamente, aqui eu configuro os meus monitores. Eu forço que o display fique tudo no lugar certo, né? Logo em seguida, eu rodo o Nitrogen Restore. Tá? Então, depois que eu escolhi o papel de parede e apliquei. Quando eu subir o sistema, eu posso rodar o Nitrogen Restore. Ele vai pegar a configuração do papel de parede que eu tô usando e vai aplicar. O NME Applet, aqui vocês não estão vendo os meus Applets, porque ele tá no meu monitor secundário. Mas tem um Network Manager Applet ali, rodando, pra configurações de rede e fim. Eu subo também o Gnome Key Rig Demon, que é o subserviço do Gnome, que toma conta de autenticação, senhas e coisa e tal. Eu ainda não me dei muito bem com isso, tá? Ele ajuda, mas ele não resolve o problema de, por exemplo, eu precisar acessar alguma chave, alguma senha que foi gravada no Gnome. Em tese, eu chamando esse cara aqui e digita na minha senha, funciona. Mas isso, às vezes, funciona, às vezes não. Enfim, meio complicado. Como gerenciador de energia, eu uso o XFCE, porque assim, como eu tô usando o Window Manager, ninguém tá monitorando pra ver se eu tô digitando ou não, pra desligar o monitor pra economizar energia. Ou, por exemplo, se eu aperto o botão de Power, o botão de Power pro System D é shutdown, não é hibernar, né? Então eu instalei aqui o XFCE 4 Power Manager e eu subo ele na hora que eu vou entrar no ambiente. Ele sobe uma demo e ele começa a controlar de acordo com as configurações do próprio painel de controle do XFCE Power Manager. Tá, como tem System 3 aqui, é só apertar o botão que aparece a janela aqui, tá vendo? E aí, pra essa janela eu configuro tudo que tá faltando. É importante, por exemplo, se você tem notebooks, tem que ter isso aqui. Aí tem várias outras coisas que eu não uso, né? Tem o Caffeine, que eu já usei mais, que é o que não deixa o computador dormir. Eu posso usar o LXQT Session, por exemplo, em vez de usar o Gnome Keyring Demon. Então, um gerenciadorzinho de sessão, né? É como se eu estivesse usando o LXQT ou sei lá, qualquer outra coisa. Usando o Walsom como o Windows Manager. Aí tem coisas de Bluetooth, tá? Que eu não tô usando. Configuração do Unlock, eu deixo meu Unlock sempre no On. Aqui eu configuro o teclado, né? Aí eu subo também o Transmission, Clementine. E eles já sobem, já ficam nos seus respectivas tags, né? Áreas de trabalho virtual. Enfim, de importante aqui, como eu falei, é o Power Manager. É o Power Manager, importantíssimo. É o Network Manager Applet, talvez, né? Configuração do teclado é importante também, que o Inmanager, ele não configura o teclado pra você. Você tem que configurar pra ele. Tá? Eu posso fazer um vídeo só sobre a minha configuração. Só o rc.conf do Walsom. É, que no caso aqui é um arquivo bem grande. Primeiro porque eu mexi muito nele. E segundo porque ele já tá bem maduro, né? Já tem os aplicativos, as configurações que eu gosto, do jeito que eu gosto. Mas aí eu faço um vídeo especial sobre essa configuração. Bom dia. E pra fazer o gerenciamento de aparência dos aplicativos GTK, eu uso o LX Appearance. Então por aqui eu consigo escolher o tema das aplicações GTK. Sem precisar ir lá no Gnome e trocar, enfim, aquela confusão toda. Pro Qt tem o Qt5CT, que ele faz mais ou menos isso. Você também pode trocar o tema das aplicações Qt. Um pouco mais sobre o Walsom, eu separei aqui alguns links com alguns recursos que são bem interessantes se você quer usar o Walsom e se você quer montar um setup parecido com o meu. O Walsom WM Edits, eu pego desse cara aqui, Street Turtle, lá no GitHub. Ele tem bastante documentação, ele configura basicamente tudo, basicamente tudo usando gráfico. Ele tem até alguns exemplos onde você pode desenhar o seu próprio gráfico, né? Usando SVG, no código mesmo. Interessante. Você pode criar interfaces, todos os tipos, menus customizados. É fantástico esse cara aqui. Mas como eu falei, no FreeBSD ele não funciona. Uma outra referência que é importante são os Awesome.files, que é uma coleçãozinha de temas pro Awesome, tá? Então ele tem uns temas aqui, aí tem o código fonte, o manifesto. Eu não gosto muito de pegar esses temas muito prontos, porque a galera meio que mistura, né? Eles fazem um negócio meio genérico pra caramba e não funcionam tão bem. Tem também o Awesome Copycats, que também é uma coleção de temas bem legais, inclusive. E esse tema que eu uso é uma variante de um desses temas aqui, que eu peguei o tema, troquei ícone, troquei cores e tô trabalhando com ele. Bom, como eu falei, então, esses são alguns recursos importantes. Tem outros recursos? Tem. Tem muitos recursos. Se você procurar no GitHub, você vai achar muito tema, muito .file, que a gente chama, né? Configurando o Awesome. Olha esse Awesome, que bonito. Transparências, widgets, aqui ele tá tentando imitar uma espécie de Unity, né? Mas tudo isso aqui você faz no Awesome, você interfaça todos, menus, tudo no Awesome. É por isso que o Awesome, ele faz um certo sucesso, né? Ele não é tão minimalista, né? Como o DWM3, né? Que eles não oferecem nada. Na verdade, você consegue compor ambientes usando eles, usando o Polybar, né? Polybar, por exemplo, eu não uso aqui. Mas dá pra usar no Awesome também, tá? Você pode tirar esses painéis aqui. Você pode tirar esse painel superior e colocar o Polybar no lugar. O Polybar é um sisteminha bem interessante porque ele é muito mais fácil você gerar os indicadores, né? O que vai... Os dados que vão modificar a sua interface e dá pra colocar gráfico, enfim, essas coisas todas. Beleza? E como eu falei, esse é o meu ambiente operacional. Tem algumas variantes, né? Algumas coisas mudam de uma distro pra outra porque nem todos os pacotes estão disponíveis em todas as distros. Em algumas distros a versão do pacote é muito antiga ou é muito nova e não funciona. Mas, em geral, eu levo comigo essa configuração do Awesome pra todos os sistemas operacionais que eu uso. Guardado as divididas, proporções e configurações e limitações, vem funcionando bem. Funciona bem. Em pouquíssimo tempo eu tenho o meu ambiente do jeito que eu quero em qualquer computador e até em sistemas operacionais que não são o Linux. Mas dá pra fazer melhor, dá pra melhorar, claro. Eu pensei muito em fazer um vídeo mostrando uma configuração do Wii 3, Polibar, passando por todos. Ah, faltou o Hoff. Eu uso o Hoff pra digitar os comandos aqui, tá? Faltou o Hoff. Mas é isso. Esse pra mim é o mais próximo da perfeição que existe, como eu disse pra mim. Ele funciona muito bem. Os atalhos teclados são todos pra mim. Então, tem muito atalho teclado que não é o padrão do Windows Manager, né? Eu mudei esse padrão. Mudei as cores também. Mudei tamanhos de ícones. São várias configurações eu. Eu modifiquei pra se adaptar ao meu fluxo, né? E pra mim tá funcionando muito bem. Tô meio enjoado, né? Queria novidades aí. Mas tá funcionando bem. Beleza? Diz aí qual que é o seu ambiente operacional. Você tem um? Divide com a gente o que você usa no seu computador. Qual que é o seu Windows Manager favorito. Quais programas funcionam ali em volta dele pra deixar sua vida em paz. Gostou do vídeo? Dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Duvidas se você está assistindo nos comentários. Se puder colaborar aí com o canal, segue aí o meu Pix. Até o próximo vídeo. Falou!